pintado as alternativas de alterações no Bahia, o que se passava na sua cabeça naquele momento? Uma vez que essa foi a décima terceira vez que você encarou o Flamengo como técnico e não conseguia ter ali um resultado positivo. Eu queria saber exatamente o que se passava na sua cabeça naquele momento. Aos 40 ficava mais difícil de vencer do que desde o começo do jogo, que o tempo se passava, as oportunidades provavelmente seriam mais raras. Mesmo com as alternativas que nós fizemos, dentro das opções que a gente tinha, e ter que fazer o gol, logicamente, tentar o empate a todo custo, apesar de não serem alternativas tão ofensivas, mas o Caio já cansado, o Cauli já muito cansado, muito desgastado. A gente centralizou um pouco mais o Lúcio, e o tempo passava nós tivemos as boas oportunidades durante o jogo. Naquele final é muito mais para revigorar o time fisicamente do que para qualquer outra coisa, para ter um pouquinho mais de peso na área. Hoje, infelizmente, a gente não tinha o Ratão no banco, o Ratão entrou bem no último jogo, hoje nós não tínhamos. E nos últimos minutos você sabe que, principalmente porque foram só 5 minutos de acréscimo no jogo onde teve tantas trocas e tantos jogadores caindo no chão, mas o árbitro preferiu só 5 minutos de acréscimo. Então, contra o Flamengo, já com mais um zagueiro dentro de campo, Léo Pereira fazendo a zaga pela esquerda, Davi Luiz entrando naquela posição, e ainda no jogo aéreo, tivemos talvez a melhor oportunidade no fim do jogo, que foi aquela bola que o Lúcio entra bem, cruzamento, acho que foi do Juba, não tenho certeza, estava um pouquinho longe para mim, cruzamento. Aí tivemos aquela oportunidade ainda boa, chute do Depena já no final, não foi tão bom. Dentro do que nós tínhamos, nós fizemos, acho que, um bom jogo. Dominamos o jogo por inteiro. Sofremos um único escanteio onde sofremos o gol, mas naquele tempo é tentar empatar o jogo. Era o que nós, dentro das possibilidades que nós tínhamos, o que nós tentamos. Cuidado. Sênior, boa noite ou bom dia, como queiram. Contra o Botafogo, nos últimos 15, 20 minutos, o Bahia deu uma blitz no Botafogo muito grande. E hoje o Bahia precisava do gol e, na parte final do jogo, parece que o Bahia deu uma cansada física, você fez aquelas três mudanças aos 40 minutos. O que você pode falar para o seu torcedor hoje, torcedor do Bahia, depois de um jogo que distancia o Bahia de uma semifinal de Copa do Brasil? Eu acho que a análise de vocês deve ser muito pertinente para o torcedor também, de que foi um time dominante, que tem um pouco de dificuldade nas finalizações, mas que constrói desde trás bem. O Flamengo praticamente não conseguiu sair jogando, rifou quase todas as bolas. Se defendeu, é um time compacto, que se defende bem. Não teve quase oportunidade de gol, eu não lembro de nenhuma defesa, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não lembro de nenhuma defesa do Max Felipe. Nós acho que tivemos controle do jogo, mais uma vez não tivemos a capacidade de decidir um jogo a nosso favor, mas eu sei que com o resultado é sempre muito difícil você falar, e primeiro que eu acho que nós temos jogo pela frente, nós já fizemos um jogo do Maracanã, do qual, na minha opinião, fomos melhores, fizemos um jogo hoje do qual fomos melhores. Nós vamos ter que continuar jogando, sendo melhores, que não é fácil contra o Flamengo, claro, mas eu acho que o jogo está em aberto. Não é porque é um a zero aqui que acabou. Nós temos o jogo de volta, vamos estar recuperados fisicamente, eles também vão estar, porque não tem um intervalo grande de tempo de parada, de data FIFA. Vamos continuar esse jogo no Maracanã. Bom dia, Rogério. Hoje não foi um dia que a gente percebeu tantas oportunidades para o Bahia. O Bahia teve o controle do jogo, mas não teve tantas. Mas as que teve, o que é que faltou para colocar? A bola, ansiedade? Não, não, não. Eu acho que primeiro o Matheus foi bem, nas que teve, quem teve. Outros talvez não escolhemos tão bem a jogada certa para definir. Mas o pior é o Flamengo, que não teve nenhuma. Nós ainda tivemos algumas poucas, controle de jogo, e eles não tiveram, saíram vencedores novamente. Boa noite, Rogério. Nessa dificuldade, você já citou outras vezes a perda do estupião e não ter essa referência quando precisa. E hoje você cita a questão do Ratão, mas assim, de estar ausente e tal. Você falou na coletiva passada que ia testar mais o Borducci ali pelo lado esquerdo. Eu queria falar o seguinte, com relação a garotos da base, você tem relacionado o Thiago e tal, mas desde o jogo lá da Tática ele entrou bem. Então, não foi dada outra oportunidade. Qual é a leitura que você tem? O Juan está na seleção, mas do Thiago de poder ter essa função, esse espaço, ao invés de um certo improviso de um lateral ali na frente. O Iago já jogou nessa função no Ausbro. Já jogou nessa função de frente, na função da ponta de tripé e de lateral. Então, não é uma novidade. Eu entendo a tua pergunta. Eu acho que o Thiago precisa melhorar mais. Está treinando com a gente de maneira fixa, praticamente, junto com com o Rampabllo, só que o Rampabllo não está. Assim como o Roger está lesionado, o Rampabllo está na seleção. O Vitinho e ele treinou essa semana comigo, não foi relacionado. E ele precisa evoluir nos treinamentos. Eu acho que o Iago é um jogador já rodado com muita experiência, ajudou bastante no último jogo que entrou pelo lado. Nós estamos tentando. Infelizmente, nós perdemos o Biel, que poderia ser esse jogador por uma lesão. Isso não é... Você tem o jogador, o Ademir. estava voltando hoje. Difícil para ele. Ainda fez uma ou duas boas jogadas pelo lado. E aí nós centralizamos mais o Lúcio quando o Cauli já não dava mais para o Cauli, porque eu acho até que ele fez um bom jogo. O Cauli hoje se movimentou bem, boas tabelas. Então nós tentamos usar o máximo que nós podíamos dele. Sabíamos que não eram as opções, talvez, ideais no sentido de quem precisava o gol para colocar em campo. Mas eu acho que era o melhor que nós podíamos fazer. Resende para tentar sustentar para não tomar um segundo gol e terminar aí praticamente a fase aqui. E tentar centralizar a Lúcio, botar o Iago para um lado, liberar mais o Juba, segurar um pouco mais o Arias que o Michael estava mais descansado, que entrou mais descansado. Depois dobrou o Wesley do outro lado, também ficou. Eles têm muita velocidade pelos lados. E aí tentar o Ademir, Beto mais pelo lado. O Ademirina faz um bom cruzamento, a gente tem uma chance de gol. O Juba faz um bom cruzamento do outro lado. mas, infelizmente, dominamos mais uma vez o jogo, controle, muito mais posse, muito mais algumas oportunidades a mais que o Flamengo e numa única bola na área, infelizmente, nós perdemos o jogo. Boa noite, Rogério. O resultado, claro, vai ser o principal fator a ser repercutido por conta da derrota e tudo mais, mas eu queria falar um pouco sobre a questão sentimental. No último final de semana eu tive a oportunidade de ir até o Morumbi, fiz o tour de lá e viu quantas pessoas respeitam a sua história, tudo que você construiu, os objetos e fotos que tem de tudo que você construiu pelo São Paulo. Volto a dizer, o resultado vai pesar, vai ser difícil, vai ser o assunto principal, mas para você que já viveu a história em outra esfera como jogador, a torcida passou a semana ansiosa, os jogadores sempre mostram essa ansiedade e pela temporada que o Bahia vem fazendo também, essa ansiedade já vem por si só de construir, de fazer história com a camisa do Bahia, o quanto isso revigora você principalmente para reverter um resultado tão importante quanto esse? Cara, o primeiro que eu gosto muito do que eu faço, o segundo, lá foi escrito uma história de 25 anos, então tem muita coisa legal, aqui eu tenho orgulho do futebol que a gente pratica hoje, porque se você jogou contra o Flamengo em casa, você dominou praticamente o Flamengo, assim como no primeiro tempo no Maracanã, você vai ficar o resultado, claro que vai ficar o resultado, você não ganha, não ganha realmente, mas se continuarmos assim, dia após dia, se fomos ajeitando cada virada de ano tentando melhorar, eu tenho certeza que o Bahia vai progredir a cada tempo, hoje infelizmente não conseguimos, o torcedor fez uma baita numa festa lá na saída do hotel, foi muito legal, e só temos a agradecer ao torcedor, veio novamente hoje, talvez acho que o jogo mais bacana em matéria de clima, de tudo que foi feito, também por se tratar de uma grande equipe do outro lado, também acho que isso ajuda bastante, e lamentavelmente hoje a gente não consegue entregar o triunfo, mas eu me sinto orgulhoso do trabalho, do progresso, de ver um time que joga, que joga, põe a bola no chão, calma, acho que tem coisas ainda que a gente pode ajustar, melhorar, já foi feita uma janela no final do ano, nós temos coisas que nós podemos melhorar, mas todos se entregam ao máximo, todos se dedicam ao máximo, se doam ao máximo, o que eu vou falar para os caras? Eu tenho que só agradecer tudo o que eles fazem dentro de campo, porque é bonito ver o Bahia jogar, é gostoso, ah, você vai dizer, mas não ganha, pois é, faz parte da vida, infelizmente, jogar melhor que o adversário e não ganhar, infelizmente, também faz parte do futebol. Boa noite, Rogério. Boa noite. Já falamos bastante do jogo, mas eu queria falar especificamente do tio Rodrigues. Ele, hoje jogou, iniciou o jogo jogando pela direita, né, e depois você comentou, eu tentei de novo jogar com ele centralizado, ele tem rendido um pouco melhor centralizado, acho que esse jogo pela direita ou pelos lados do campo é um jogo coletivamente mais difícil de fazer e ele ainda não está com esse entrosamento, é a minha leitura. Acho essa também a sua leitura e a tendência dele é centralizar ou você quer ainda insistir nele atuando pelo lado, já que essa é uma característica oriunda dele. Seu nessa tua leitura é correto, eu não tenho o que dizer para você. Eu acho que o Lúcio precisa evoluir mais ainda para cada vez ter mais minutos, mas ele pelo lado sofre um pouco para fazer a função, concordo com você. e eu não vou tirar o cauli do centro para jogar o cauli pelo lado para fazer isso. Então, assim, a gente vai tentando, vai experimentando, mas confesso que é claro para mim, a leitura é clara que ele rende mais pelo centro do que por fora. Assim como é claro que nós temos que trabalhar mais com ele para que ele também renda mais em todos os jogos, mas a tua leitura é correta. Rogério, poderia até perguntar do jogo, mas do jogo só gostaria de saber se as alterações que você fez foram no time que você achou que deveria, se não poderia ter sido um pouco antes, tá? Sobre o jogo. Mas eu quero saber de você o próximo, não é nem o Bragantino, né? O próximo contra o Flamengo? Porque pós-Bragantino, que é domingo, você tem uma parada gigante e aí vai se tentar uma recuperação a contento em bom nível de Gilberto, quem sabe do próprio Biel e de... Quem sabe? Acho muito improvável, mas quem sabe, né? Hoje a medicina tá danada. Mas o que fazer? Qualquer coisa que a gente... Você já falou do jogo de hoje, eu quero que você agora fale pro torcedor que fez tudo que você já disse que fez hoje, que abraçou e acho que também seu time fez hoje. Concordo. o que é que pode você dizer pra esse torcedor do porquê acreditar num jogo de volta consistente, do porquê é possível trazer essa vaga pra Bahia? Bom, eu acho que o que possibilita isso é assistir os dois jogos contra o Flamengo, no Maracanã e hoje aqui. Um pelo Campeonato Brasileiro, outro pela Copa do Brasil. Eu acho que se você assistir friamente esses dois jogos, construção de jogo bem feita, no meio campo o time roda, chega pelos lados, mas não conseguimos finalizar, é verdade, não temos talvez um grande aproveitamento em finalização. Temos tempo pra trabalhar um pouco isso, ajustar, tentar ajustar um pouco essa parte. Você falou que o torcedor fez muito e fez mesmo, de fato. E eu acho que esse time nem sempre consegue entregar os três pontos, mas ele também eu acho que mudou bastante. Acho que se você analisar o ano passado pra esse ano, há um progresso muito grande na equipe. Então assim, eu sei que não é na velocidade que o torcedor deseja, eu também desejaria que fosse numa velocidade maior. Eu sempre falo que o tempo corre diferente pra cada um. Não é o mesmo tempo, mas cada um vê o tempo de maneira diferente. E a gente gostaria de entregar, eu acho que era bem possível a gente ter vencido o jogo hoje. Eu falei pra ele, mostrei tudo, era completamente possível. Um jogo difícil, difícil pra você tratar de Flamengo e tudo, mas um jogo completamente vencível, tá entendendo? Nós vamos tentar trabalhar algum ajuste ou outro de pressão de marcação, de como encaixar a marcação em linha média baixa, que dificultamos bastante pra ele entrar na nossa... Eles não tiveram, tiveram aquela bola do Luiz Araújo, novamente em erros nossos, um erro de lateral, propiciou a bola pra trás, Gerson chega batendo aquela que alguém trava no chão, não lembro quem trava no chão. a melhor jogada deles não se concretizou em gol, que é uma bola pro Gerson, um cruzamento, passa em frente à nossa área no segundo tempo, uma das poucas oportunidades. Então nós temos que trabalhar a finalização, tentar chegar com mais peso na área, mas é o que eu te falo, o Cauli, a tua pergunta foi boa, o Cauli, desculpa, o Lúcio, ele rende mais por dentro, realmente, o Cauli também rende mais por dentro, então, cada um tem que ter seu tempo, seu espaço, sobre as alterações, você falou, se eu não me engano, foi o começo da sua pergunta, né? Eu não vou tirar com 25 minutos, talvez, que poderia ser um Caio Alexandre que ainda tem energia para colocar o Resende com o placar de 0x1, né? Mesmo o próprio Iago, que a gente está tentando desenvolver ele nessa função pela ausência do Biel, que se não entraria o Biel nessa função e não ele, mas, assim, naquele momento, pelo placar do jogo, eu achei que não dava para fazer antes. As duas que nós fizemos, mais cedo foi o Lute no lugar do Everaldo, aos 15 por aí, mais ou menos, acho que mais, até acabou, porque demorou para caramba para ele entrar, ficou um tempão lá de fora esperando. E depois o... Qual foi a segunda? Agora me atrapalhou. O Ademir, o Ademir, o Ademir por fora e o Lute mudando de lado, que foram os dois, eram os dois jogadores mais ofensivos que nós tínhamos para entrar. As outras alterações foram pelo limite físico e eu sabia, eu imaginei que ia ter uns oito minutos de acréscimo, teve só seis, Foi seis. Eles entraram, então tiveram 11 minutos para tentar sustentar o jogo para não desmoronar em contra-ataques, porque eles colocaram o Wesley e o Michael ficaram abertos, mais o Luiz Araújo, que estavam jogadores rápidos, todos rápidos. E mesmo assim, a gente, com esses jogadores que não tem como principal característica a construção, ainda conseguiu ter as melhores oportunidades. Então assim, dentro das circunstâncias dos jogos, os jogadores, a característica dos jogadores que tinham no banco, talvez pudesse trocar um pouco mais, se o Biel está, por exemplo, teria trocado provavelmente mais cedo, se o Ratão está, talvez, mas dentro da característica não eram jogadores que trariam muita coisa ofensiva para a gente, foi muito mais de reenergizar o time para tentar continuar pressionando o Flamengo. Se dá, porra, eu estou, pelos dois jogos que nós fizemos, eu falo para você, cara, você acha que é impossível? Não, eu estou perguntando, mas eu acho que é, é o Flamengo, é o Maracanã, tem a torcida, tudo e tal, cara, por que que não pode? Onde está escrito que não pode? Ah, eu tenho respeito, o respeito é uma coisa, não temos medo, não temos, ah, é um baita de um time, tem muitas opções, o Michael chegou, estava no banco hoje, esperando para entrar para jogar, Wesley dobrou o lado, eles têm, eles têm muitas opções, muitos jogadores estão machucados e que devem voltar nesse espaço de tempo, onde está escrito que é impossível? Obrigado, Boa noite, gente. Boa noite.